Olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vou estar trazendo para vocês uma tela miniatura, miniatura aqui de coleção de 2021, uma peça que está aí uma configuração bem interessante, bem bacana e que vale a pena conferir. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante das miniaturas aqui do canal Clean Channel, pessoal, no cenário aqui tem belas peças aqui, peças todas de 2021, coleções aí de 2021, que está trazendo aí belas peças, né pessoal? E aqui todas essas peças aqui de trás, todas elas já tem vídeo no canal, vocês podem conferir aí em nossa playlist de miniaturas. E hoje pessoal, vou estar trazendo aqui essa bela peça, né? Uma peça aqui da coleção Dery Davis, que está em uma configuração bem interessante, né galera? E vamos conferir aqui nesse vídeo, né? E você que está chegando agora no nosso canal, se inscreve aí, é só clicar na palavrinha inscrever-se, aí você já vai estar fazendo parte aqui do nosso time, deixa o seu like aí, se curtiu o vídeo, deixa o like, né? Se curtiu o vídeo, já deixa o like logo aí, para não esquecer no final, né? Já vou logo aproximando aqui a peça, pessoal. E aqui está a peça na cartela, nos padrões curtos aqui, né? Cartela curta da Hot Wheels, e essa peça aqui é bem interessante, galera. Aqui é uma peça que parece bastante com o Bunny Shake, né? Parece bastante com o Bunny Shake, até porque é o mesmo estilo do Bunny Shake, né? A peça aqui, ela tem aquelas rodas grandes atrás, rodas menores na frente, né? E o motor aparente, né? Não tem aí capô no motor, né? O motor fica aí bem visível, né? E essa peça aqui, pessoal, ela é um estilo Hot Rod, né? Um estilo Hot Rod, um estilo clássico Hot Rod, que tem aí uma cabinha aí um pouco irreverente, né galera? Uma cabinha aí bem diferente mesmo, né? Bem bacana, né? E vamos aqui aproximando a peça, vamos para detalhes aqui da gravura. A gravura, pessoal, mostra apenas o motor, né? Bem grande aqui, todo cromado, né? Até a parte da frente aí mostra aí uma parte da suspensão, né? As molas aqui da suspensão. E também mostra aí logo a frente, né? Que não teria, né? No caso aqui, já que aqui na cabinha é um capacete, né pessoal? Claramente a gente consegue visualizar que isso aqui é um capacete. E esse capacete, ele está inclinado para baixo. Então, não conseguimos perceber se tem para-brisa aí, mas na realidade na peça não tem para-brisa, né? Então, seria aí uma peça de repente sem para-brisa, apenas com esse capacete bem baixo, né? E essa parte da viseira do capacete, né? De repente funcionando aí como sendo aquele quebra-sol externo, né? Que se usa muito nos caminhões, né galera? Nos trucks aí, nos caminhões. E vamos aqui para detalhes da peça, né? Essa é a peça 2 de 5. 5 peças, que são o total de peças dessa coleção aqui, que é a coleção HW Deli Davis, né? Coleção Deli Davis, que sempre traz peças aí diferenciadas, né galera? Peças aí de criação dos próprios designers da Hot Wheels, né? Muitas vezes, pessoal, tem peças que elas participam, né? De eventos, como eu já falei aqui no canal. De garagens, né? Pessoas que montam veículos, né? E chegam a montar peças parecidas com esse estilo veículo realmente, né? Essa daqui eu não sei bem se tem veículo realmente, mas eu acredito que seja de criação mesmo dos próprios designers da Hot Wheels, né? Na Hot Wheels Legends Tour, eu não vi essa peça, né? Nesse estilo, ou carro nesse estilo aqui, né? Então vamos aqui para detalhes, o nome da peça, pessoal. Esse é o Head Gasket, Head Gasket aí, ou um atalho sonho ao pé da letra, né? Junta da cabeça, ou junta aí do cabeçote, digamos assim. Eu acredito que talvez do cabeçote, porque tem mais a ver aí com o motor, né pessoal? O motor fica praticamente embaixo aí dessa viseira aí desse capacete, né? Essa peça, pessoal, essa parte do capacete, ela é toda em metal, né? Metal da iCast aí, um capacete bem brilhante, bem bonito. Essa pintura é vermelho escuro, né? Um vermelho escuro bem próximo do vinho. É uma pintura metálica, né? Uma pintura metálica aí, bem brilhante. Dá para visualizarmos aqui os pigmentos, né? Da metalização. Então é uma pintura aí bem bacana, né? E tem detalhes aí em preto e em dourado, né? Deixa aí bem interessante aí o estilo dessa cabinha, né? Uma cabinha aí bem, de repente, similar, né? Um capacete aí, de repente, do piloto, né? E aqui, pessoal, na parte de baixo, né? Toda essa peça aqui na cor preta, aqui são quatro tubulações. Essas tubulações aqui são as saídas de escapamento, né? Do motor já está bem próximo aqui do motor, né? São saídas laterais. Tem essas quatro saídas dos dois lados. Do lado do motorista lá, né? Digamos assim, se não for só um banco, né? Ou do lado direito, do lado esquerdo, né? Tem aqui as quatro saídas de escapamento. Então, no total aqui são oito saídas de escapamento, né? As rodas, pessoal, são cromadas, como podemos observar. E pneus em plástico, porque peça da linha regular da Hot Wheels, né? Da linha mainline, linha normal da Hot Wheels, né? Então, peças, pneus em plástico, né? Pneus em plástico. Só que aqui podemos perceber claramente, né, pessoal? Que as rodas traseiras, além de ser bem maiores, né? O arco das rodas aí, também a largura, né, pessoal? Da banda de rolagem aí é bem larga, né? Bem mais larga, quase duas vezes a largura da banda de rolagem dessas rodas da frente, né? Que são bem menores, né? Tem aqui, pessoal, uma grande asa, né? Na parte traseira. Um grande aerofólio aí, né? Na parte traseira. Esse aerofólio, eu acredito que faz parte do mesmo plástico da base da miniatura, né? Que é o chassi. Então, é todo nessa cor preta aqui, que é a mesma aí dos escapamentos, né? Vamos aqui para a parte da frente dessa peça. E aqui na parte da frente, pessoal, o que conseguimos visualizar é exatamente o que está na própria gravura, né? Essa grande parte cromada, né? Agora, bem bacana aqui, pessoal, porque tem aqui o detalhe do sistema, né? De amortecedor aqui na frente, né? Tem a mola, as duas molas, né? Aqui do lado esquerdo e lá direito. As duas molas aí todas cromadas, né? Com o sistema de amortecedor aí, né? E aqui é toda essa peça cromada aí, que é o motor, né? Um motor bem robusto, né? Um motor bem grande, mas que aqui eu não consigo visualizar detalhes de faróis, né? Onde seriam os faróis dessa peça, desse veículo aqui, que é o head gasket, né? Vamos aqui para a parte de trás. E aqui na parte de trás também não tem nenhum detalhamento aí de lanternas traseiras, né? Apenas essa peça aqui na cor preta. E aqui tem uma peça aqui atrás. Não sei se vocês conseguem visualizar daí, pessoal, mas é tipo uma sacola, né? Que muitas vezes os carros de arrancada têm essas peças, né? Tipo uma sacola aí. Vamos tentar visualizar aqui. Tipo uma sacola aqui atrás, né? Uma bolsa, enfim, né? Onde sai o paraquedas, né? Não sei se seria essa peça, mas é bem parecido, né? Mas que não tem detalhe aqui de para-choque, enfim, né? E aqui, como eu falei, ó, as bandas de rolagem, né? Que são bem largas, esses pneus traseiros, né? Vamos para a parte de baixo da peça. E aqui estamos aí observando, né, pessoal, detalhes aí impressos aqui na parte do chassi, né? Tem aí o nome da peça aqui, ó. O nome da peça. Tem aí a informação de fabricação. E logo marca da Hot Wheels, né? Que fica bem aqui, né, pessoal? O gasket aí é a logo marca da Hot Wheels, né? E aqui claramente as diferenças, né? De bandas de rolagem aí dos pneus, né? Vamos girando mais a peça aqui e vamos para essa visão de cima, né, galera? Essa visão de cima aqui e vamos observar mais detalhes dessa peça, né? E aqui, pessoal, podemos observar, ó, que é bem brilhante, né? Essa cabine, no caso aqui, que é um capacete, né? Realmente, pessoal. Um capacete aí, né? A gente observa essa peça e aí você já observa que é um capacete, né? Como se tivesse pego um capacete e colocado aí as rodas nele, né, galera? Parece bastante com isso, né? Mas tem todos esses detalhes aí de motorização, né? As tubulações de escapamento. Então, a visão da parte de cima é apenas essa. Tem aqui a logomarca da Hot Wheels, né? Logomarca aqui em dourado. E esses detalhes aí de adesivações. Girando mais aqui, a parte de trás que já visualizamos aqui, a grande asa traseira, né, pessoal? E esse é o Head Gasket, né? Peça número 2 de 5 da coleção HW Derrides. Nessa peça aqui, pessoal, a peça de 2021. É uma peça que veio mais precisamente aí no lote C de 2021, né? Em outro lote mais recente, essa peça saiu na cor branca, né? O casete na cor branca com outros detalhes aí de adesivações, né? E aí, pessoal, vocês gostam da coleção HW Derrides, né? Tem alguma peça interessante nessa coleção? Ou vocês estão tentando montar uma coleção? Se vocês curtem miniatura e não assistiram? Deixem nos comentários, queremos saber de vocês, né? Muito obrigado por tudo. Fiquem agora com a sessão de imagens dessa miniatura que está bem interessante. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Fiquem agora com a sessão de imagens dessa miniatura que está bem interessante. Fiquem agora com a sessão.